Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Estamos quase no fim da série do Código da Felicidade. Como anda a descoberta do seu código? Se tiver qualquer dúvida, pergunta, dificuldade no processo, me escreva por e-mail que é cris.comh.com ou por WhatsApp que é 202-413-1418. Hoje vamos ao nono de 12 passos na construção do seu código. Aprenda a analisar e confiar em seus instintos para fazer as escolhas certas. Mas muito importante distinguirmos instinto de impulso. Ter bons instintos é um dom e algo muito, muito positivo. O problema é quando agimos sob impulso. Normalmente isso acontece quando não pensamos antes de agir. Então acredite, confie em seus instintos, mas tenha muita cautela nas decisões impulsivas que podem ter consequências dramáticas. Jamais tome uma decisão quando estiver triste ou com raiva. É o mesmo que ir ao supermercado com fome. Qual a sua taxa de felicidade hoje, de 1 a 10? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.